E em uma entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre os ajustes no orçamento anunciados ontem. De acordo com o ministro, as medidas tomadas não vão prejudicar a população. Os objetivos são botar a economia num reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social. Enfim, mantendo todas as conquistas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que de bem em quando a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar e continuar avançando. Ainda de acordo com o ministro, Joaquim Levy, o Brasil está se adaptando ao novo cenário econômico mundial. Todo mundo fala muito de ajuste fiscal, mas o que a gente precisa é mais do que isso. Pessoal, todo mundo já vê na televisão, está sabendo como que o mundo mudou. A China está lá com aquelas várias questões, está desacelerando o crescimento. A gente viu que o preço das commodities, das matérias-primas, de muitas das coisas que a gente vende para o exterior caiu, até o petróleo também caiu. Isso significa que a gente está vivendo um outro ambiente econômico. E, portanto, o Brasil precisa se adaptar para ser vencedor nesse ambiente também. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, vamos dizer, o esquema tático do jogo para a gente poder ganhar. É como se tivesse o nosso adversário mudado. A gente também tem que mudar um pouquinho, mudar o posicionamento de alguns jogadores. Então, é isso que a gente está tentando fazer na economia. Como é que a gente faz essa mudança mais estrutural? A economia chama isso de mudança estrutural. Como é que você muda algumas regras para as regras ficarem mais favoráveis a a gente crescer num ambiente diferente? Você também tem que votar. Então, o que é a estratégia do governo? O que é o plano do governo? O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo. Aí, inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, porque a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então, você tem que votar isso também, reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então, tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. A entrevista completa com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, você assiste daqui a pouco aqui na TV NBR e também no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.